E aí pessoal, tudo bem? Trazendo aqui um vídeo com um dos jogos, um dos estilos de jogo que é o meu favorito Que é um jogo de corrida, no caso aqui é um jogo arcade É o Lotus Turbo Challenge 2 Ele é a sequência direta do Lotus Spirit Turbo Challenge Esse jogo foi lançado em 1992, ele saiu por Amiga, por Atari ST E também para o Mega Drive, que é essa versão que eu estou jogando A gente vai passar por oito circuitos distintos Eles mudam um pouco a questão do clima Tem deserto, tem neve, tem chuva Em alguns circuitos também, nós vamos encontrar mais para frente Veículos vindo na faixa oposta, na faixa contrária Nessa parte inicial aqui, todos os veículos estão correndo no mesmo sentido que nós Mais para frente vai ter tráfego, vai ter outros carros E também caminhões vindo também na contramão, na outra faixa Coisas fez para dificultar o jogo Então, o que é a questão aqui, vocês viram o mapa Nós não vamos ficar dando voltas em um circuito Ele é de um trecho ao outro, é tipo um... parece um rali Ou também a gente pode comparar mais ou menos com o Lamborghini lá do Super Nintendo O estilo de jogo, que é de um ponto A ao ponto B E a nossa luta, a batalha mesmo é contra o tempo E para isso a gente tem esses carros aqui no meio do circuito, da rodovia Tem também poças d'água Troncos Pedras Então a gente vai sempre ter A encontrar com algumas... Algum... Algumas coisas para atrapalhar O nosso desempenho Claro, é um jogo bem arcade mesmo Muito bacana Eu particularmente gostei muito do estilo Do jogo, da dificuldade dele Eu tive muita dificuldade para jogar esse aqui A questão de nunca ter jogado, né Eu joguei um Lotus no DOS E eu não sei qual Lotus que foi Eu acredito que foi a sequência desse aqui Que é o Lotus 2 Tem para o Megadive, eu joguei no DOS Ainda o DOS dentro, né Na verdade, quando o Windows 3.1 era dentro do DOS ainda Era só uma interface para o DOS praticamente Na escola de informática eu estudei E eu lembro muito por causa dos pits tops, né Que tinham que ser feitos E quase sempre eu errava Mas resolvi fazer uma jogatina aqui Dessa versão Que me pareceu mais interessante O som, né A gente não tem música Mas tem o som do carro E eu gostei muito dela, tá Outra questão também Está na cara, né O jogo pode ser perfeitamente comparado ao Top Gear O primeiro Top Gear do Super Nintendo Inclusive, eu vou deixar aí no informativo aí em cima Ou também na descrição do vídeo Um link de uma coincidência imensa que aconteceu Que eu estava trabalhando nesse jogo aqui no final de semana E Coincidentemente mesmo Se eu não me engano No domingo Eu estava, eu tinha filmado Gravado esse vídeo Se eu não me engano Foi na segunda ou terça-feira A marota do canal Você Decide Fez um comparativo deste jogo Com o Top Gear E até perguntei pra ela Se foi coincidência Só que aí que eu me liguei Que eu não tinha publicado ainda O gameplay Eu só fiz o vídeo E eu pensava, né Como eu fiquei lendo bastante coisa a respeito Para poder falar Eu pensava que eu tinha publicado O vídeo Aí eu perguntei pra ela Foi coincidência E ela deve estar boiando até agora Que vai sair esse vídeo aqui Porque eu tinha gravado antes E só não tinha soltado ainda O vídeo Aqui, ó Isso que é legal Esse resuminho aqui do percurso É muito bacana Eu já morri na Bater na trave, cara Algumas vezes é horrível O jogo, ele realmente Ele Ele te desafia bastante, cara Outra questão Nesse jogo aqui Ele vai alternar, né Os carros Automaticamente Então a gente não vai dirigir só um Lotus A gente vai dirigir vários Eu vejo que aqui já mudou, né Que eu já estou com outro modelo Do Lotus, né Bem legal, né Interessante Agora uma pista noturna Essa aqui Particularmente Lembra muito A do Top Gear 2 A noite Que é dessa forma O Top Gear 1 Tem o farolzinho, né E essa aqui não Essa aqui é clara Até uma altura Bem parecido com o Top Gear 2 Mesmo Mas o Top Gear 2 Saiu depois desse aqui, tá E outra questão também O O pessoal vai falar Bastante Inclusive No vídeo lá do canal Você decide Tem bastante discussão A respeito disso, né Do qual jogo é melhor E tal São jogos com Embora parecidos, né Características deles São bem diferentes Esse aqui é bem É claramente Contra o tempo Mesmo, né Não tem pit stop Não tem muita coisa É acelerar Não bater E passar os checkpoints No momento certo Na hora também Que você pode jogar De dois A tela fica dividida E fica muito mais parecido Ainda com o Top Gear 1 Porque essa visão aqui No Top Gear 1 Você sempre tem a tela dividida Aqui não Top Gear 2 Já corrigiu isso Você jogar sozinho Você joga com a tela inteira E se eu não me engano A série Lotus É de 90 Aí teve o Top Gear Acho que é 91, 92 Aí tem aqui o O Lotus De 92 Então eles saíram Meio próximos Mas tem outra coisa Também que eu Vi lá no canal Da Marota É a mesma empresa Que produz A Gremlin Então Tá explicado O porquê Dessa similaridade Mas eu não vou cair Na vala comum De ficar comparando Diretamente um com o outro Qual que é melhor Que o outro Porque o jeitão Do jogo é diferente A pegada do jogo É diferente Isso aqui não é circuito Já o Top Gear É circuito É um jogo Que eu gostei bastante Apanhei Apanhei bastante mesmo É um jogo Que Eu recomendo Assim Pra você conhecer Vale a pena A continuação dele O Lotus 2 Eu já não gostei tanto Embora tenha aquela questão De escolher o carro Eu acho essa a versão Mais rica Ela não tem música Mas tem o som Pra mim é isso que importa Tem o som do carro Os efeitos sonoros São muito bons Já na 2 Tem a música Mas não tem os outros efeitos Fica muito estranho Você correr Sem ter os outros sons Eu prefiro correr Sem música Do que correr Sem o som do motor Por isso Essa aqui é a minha versão Favorita Entre os dois Entre o Turbo Challenge 2 E o Lotus 2 Aí também tem Essa questão dos nomes Também que confundem tudo Porque ele perdeu Aquele Spirit Que tinha Porque você corria Com o Lotus Spirit Esse aqui você já corre São dois modelos De Lotus É o Spirit E o Lotus Elan Ele é o conversível Que é aquele Que a gente estava jogando Ele é mais lento Mas ele tem mais aderência Esse aqui já é mais rápido Só que ele escorrega mais Nas curvas Aí Morri Praticamente Na reta final Do jogo Você vê o mapinho Putz cara Dá um ódio A hora que você vê Que você está perto Do checkpoint Aqui nem tanto Mas eu já perdi Bem mais perto Mas ó Na última Ó O que é aquilo ali 15 segundos 20 segundos Se bem que eu perdi muito tempo Por isso que Perdi dessa forma O jogo Fica aí a minha Recomendação Pessoal Espero que vocês gostem Desse jogo É um jogo Que o pessoal Não fala muito Por isso ele está aqui Até mais Tchau 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 Tchau